Qual que é a importância de uma marca ter um stand lá dentro? Na realidade, eu acho que o mais importante, as marcas recebem esse convite para participar de um evento deste, é a representatividade de onde ela se posiciona no mercado. Vamos supor, até pela minha experiência de participar de feiras, tanto nível nacional quanto internacional, que são marcas que você não vai no local para fazer compras daquele material, daquele produto, daquele serviço, daquela empresa que está participando ali, e sem viver aquela experiência do que ele te oferece. Às vezes conhecer os materiais, serviços, que às vezes você acha que ele faz dois, três serviços, mas na realidade faz 50, 200 itens, né? É um network que precisa acontecer para essas marcas também interagirem entre si e mostrar que estão consolidadas no mercado, porque quem participa de um evento de proporção igual este, que vai ter na edição de Olívio Preto, que são empresas tanto daqui da região e também de nível nacional, elas vão mostrar quem realmente elas são, onde elas estão, e nesse evento, com os estandes, mostra a credibilidade, inclusive a apresentação dessa marca, a credibilidade em si do próprio empresário, da própria empresa, seja se vai estar o dono ali ou não, ou um representante da empresa, mas ele precisa mostrar a credibilidade de quem está no mercado, e só por estar ali, já é uma credibilidade enorme, né? E aí E aí E aí Amém.